Olá pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma novela maravilhosa de um dos meus autores preferidos da vida, que é o Stephen King e essa novela é a 1922, presente aqui nesse livro, Escuridão Total Sem Estrelas, do nosso mestre aqui do terror e gente, esse livro ele contém quatro novelas, eu acho, na verdade eu achava que eram contos mas aí depois eu fui procurar na internet e vi que na verdade são novelas, elas são mais longas, pelo menos eu não sei se todas são mas a primeira delas, que é 1922, é uma novela, logo a primeira e ela tem 148 páginas e foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já li, posso dizer com toda certeza bom gente, antes da gente falar de fato sobre 1922, eu quero falar um pouquinho sobre este livro aqui que eu achei lindo, olha isso, todo preto, achei super caprichada a edição, é da suma, né, da suma de letras foi, ele saiu em 2015, se não me engano, mas o original, que se chama Full Dark No Stars, se não me engano foi publicado em 2011, eu acho, mas aí aqui no Brasil, eu acho que foi publicado em 2011 mas aqui no Brasil essa daqui é de 2015 e a gente tem quatro contos, na verdade novelas, né, aqui que são 1922, Gigante do Volante, Extensão Justa e Um Bom Casamento só que hoje a gente vai falar só sobre 1922, só que eu tenho planos de, durante, aí até o final do ano, né, durante esse bom, até o final do ano, eu tenho planos de trazer todos os contos, novelas, que estão aqui dentro porque, é, o meu pai já leu esse livro e disse que é sensacional e eu, depois que eu li em 1922 eu acreditei nisso e muita gente que eu conheço por aí, muita gente boa que eu conheço por aí assim, ama de paixão esse livro e fala que é um dos melhores livros de conto do Stephen King e olha que tem muita coisa boa do Stephen King aí, livro de contos, né, livro de, quer dizer, eu fico falando livro de contos, gente mas, na verdade, são novelas, eu acho que esse aqui mais se assemelha àquele livro Quatro Estações, né que tem até Rita Hayworth nele, que são quatro também, se não me engano, quatro novelas do que os livros de conto dele, eu tenho mais dois livros de conto dele que estão aqui deixa eu pegar pra mostrar pra vocês então, eu tenho esses dois livros de conto aqui dele, esse daqui se chama Sombras da Noite que é incrível, tem vídeo no canal aqui, vou colocar aqui em cima, sobre esse livro inteiro, gente eu comento sobre os meus contos preferidos, falo um pouquinho de cada e falo, assim, minha visão geral deste livro aqui e tem esse daqui que é sensacional, eu já li duas vezes esse livro e é, assim, não tenho nem palavras tem um dos contos mais incríveis que eu já li da minha vida aqui e eu ainda não fiz vídeo no canal sobre este livro eu acho que um dia eu vou fazer nos mesmos moldes que eu fiz um vídeo sobre esse daqui porque os contos são mais curtos então eu acho que eu vou pegar os meus preferidos, fazer um vídeo só e falar sobre eles e, assim, minha visão geral do livro mas esse daqui, igual àquele outro, né, Quatro Estações, são novelas, então elas são mais longas aí eu acho melhor falar sobre um, cada uma delas, né, separadamente os passarinhos cantando separadamente mas é isso, gente, tem muita gente que fala que esse daqui é um dos preferidos e eu estou empolgada depois que eu li 1922 que eu li essa maravilha dessa novela agora eu estou empolgadíssima, ansiosíssima pra ler o resto desse livro e, gente, só uma observação eu li esse livro, eu li essa novela em 5 horas sim, eu li em 5 horas eu simplesmente não conseguia largar eu peguei, eu li a primeira página e eu não consegui largar eu li diretão, assim, em 5 horas quer dizer, não foram diretão em 5 horas porque eu tava trabalhando, mas pra mim que trabalho, que, enfim, né, faço outras coisas também 5 horas, 150 páginas é muita coisa se eu tivesse sentado e lido, pá diretão, teria sido umas 2 horas, né ou 3 horas mas eu consegui ler em 5 horas e fazendo outras coisas também mas só mostra o quão incrível é essa novela ai, gente, eu tenho nem palavras não sei nem se eu vou fazer jus essa novela é tão maravilhosa mas vamos lá pro enredo então, gente, aqui em 1922 a gente acompanha a história do Wilford na verdade a gente acompanha a história dele e do filho dele o Henry e da mulher eu não vou eu não vou contar a novela inteira porque, afinal de contas não é um conto, né geralmente eu conto o conto inteiro aqui quando eu falo sobre contos acho que eu só falei sobre contos do Dostoiévski até agora mas essa novela que eu não vou dar o final dela porque ela é mais longa e ela se assemelha bem a um livro mesmo a um romance, né a uma novel mas não é é uma novela mesmo só que mesmo assim eu decidi não dar o spoiler final porque é bem assim não sei se é surpreendente mas é gostoso você ir descobrindo com uma leitura então eu não quero estragar nada aqui pra vocês mas bom continuando a gente acompanha aqui uma família na verdade a gente não acompanha vocês vão entender mas logo no começo a gente sabe que quem tá escrevendo esse livro pra gente quem tá falando com a gente é o Wilfred e ele começa a novela dessa forma 11 de abril de 1930 Hotel Magnolia Omaha, Nebraska a quem interessar possa meu nome é Wilfred Leland James e essa é a minha confissão em junho de 1922 eu matei minha esposa Arlette Christina Wanners James e escondi o corpo em um velho poço meu filho Henry Freeman James me ajudou embora ele não possa ser responsabilizado pelo crime porque na época tinha 14 anos eu o persuadi jogando com seus medos e contendo suas objeções mais do que naturais durante dois meses me arrependo disso mais amargamente do que do crime por motivos que este documento vai revelar e ele conta a história inteira são 148 páginas dele contando pra gente o que aconteceu porque que ele matou a esposa então vamos lá gente a história é muito simples assim a história é bem simples eles tinham né uma fazenda na verdade eles têm uma fazenda de 80 acres no Nebraska ele é fazendeiro o Wilfred o filho o Henry ajuda a cuidar da fazenda com ele então é uma fazenda né eu tenho milharal eles também têm vacas porcos enfim é uma fazenda e eles sobrevivem da fazenda só que a esposa dele a Arlette ela não gosta muito dessa vida ela não gosta muito dessa vida de fazenda de fazendeiro então ela o Wilfred conta aqui pra gente que ela nunca gostou muito enfim e aí na primeira oportunidade que ela tem ela tenta se livrar dessa vida né fugir dessa vida como? bom ela recebe de herança uma fazenda do lado de 100 acres que era da família dela do pai dela e ela recebe essa fazenda e os planos do Wilfred que ama a vida na fazenda o filho também o Henry ama a vida na fazenda o plano dele é juntar os 100 acres junto com os 80 acres e ter uma fazenda de 180 acres dessa forma eles poderiam prosperar e ter uma vida melhor né enfim era o que o Wilfred queria mas a Arlette que nunca gostou da vida da fazenda não tinha o menor interesse disso ela queria vender os 100 acres e pra uma companhia né que se chama companhia Farrington eles iam transformar os 100 acres em um matadouro de porcos e aí ele achou um absurdo o marido na Wilfred você realmente quer morar do lado de um matadouro de porcos as tripas dos porcos vão acabar caindo no rio enfim vai infectar né poluir o nosso rio vai ser horrível morar do lado de uma fazenda de porcos aí ela na verdade eu não quero nem morar na fazenda eu quero vender os 100 acres vender os 80 acres também pra eles eu aposto que eles vão comprar né porque 100 acres mais 80 acres aqui eles conseguem ter uma área muito maior pra fazer esse matadouro então é isso que eu quero vamos vender tudo pra eles e ele fala nunca né nunca na vida eu amo minha vida na fazenda eu não vou não quero isso e aí ela fica tentando convencê-los os dois o filho e o marido a ir pra Omaha que é a cidade a ir pra St. Louis também porque ela quer isso ela quer sair da fazenda ela quer ir pra cidade ela quer enfim né abrir uma loja na cidade e começar uma vida nova só que o Wilfred não quer nem saber ele fala de jeito nenhum e ele não quer ele não quer nem que ela venha dos 100 muito menos que ela venha dos 100 mais os 80 mas assim ele não quer de jeito nenhum que ela venha dos 100 porque ele não quer morar do lado de um matador de porcos então ele tenta convencê-la de várias várias formas e ela diz que não né que de jeito nenhum e gente o que que acontece aqui o Wilfred começa a fazer a cabeça do filho aos poucos tentando colocar na cabeça do filho que a vida dele sem a mãe seria muito mais fácil mas ele não fala assim do nada não ele não chega pro filho e fala filho vamos matar sua mãe não é desse jeito né ele chega pro filho e começa a falar se você for com ela pra cidade você vai ficar longe dos seus amigos você vai ficar longe da vida na fazenda você quer isso e o filho de jeito nenhum você vai ficar longe da sua namorada ele tem uma namoradinha a Shannon você vai ficar longe da Shannon e ele não quer nem escutar o menino tá desesperado não quer nem ouvir sobre ir pra cidade então a mãe ela pensa ela até chega a falar isso pro Wilfred e fala então vamos fazer o seguinte a gente vende tudo se divorcia cada um pega metade do dinheiro e vai viver sua vida eu vou pra cidade você vai viver sua vida mas o menino o Henry nosso filho vem comigo porque é um menino de 14 anos precisa ficar com a sua mãe e aí o pai fica de jeito nenhum você não vai tirar ele daqui você não vai levar ele pra cidade e aí o pai usa isso meu filho em qualquer situação qualquer situação a partir dessa que a gente tem vai ser ruim pra você porque ou você vai com a sua mãe pra St. Louis ou Omaha e enfim vai viver lá com ela vai ficar longe dos seus amigos longe da sua namorada longe da vida na fazenda você quer virar um menino da cidade seria eu não sei se ele fala bom cidades são pra fools pra tolos então o menino entra em desespero ele não quer isso então nenhum dos cenários seria bom pra ele nem o divórcio ele ir com a mãe nem como uma família vender tudo e ir pra uma cidade ele não queria de jeito nenhum então a partir do desespero do filho neste momento que o pai começa a injetar a ideia do assassinato e aí no começo o filho fica muito não pai a gente não pode fazer isso é a mamãe é a mamãe é claro que não pai mas aí com o tempo o pai vai conseguindo manipular a mente do filho e a mãe acaba não ajudando em nada porque ela acaba ficando agressiva com o filho também porque o filho tá passando por essas dúvidas esse medo ele não quer e ela fala não tô nem aí vai ser assim você vem comigo não tô nem quero nem saber tem algumas cenas que ela bate nele porque o menino fala não quero ir ela dá o tapa na cara dele enfim coisas bem perturbadoras e ele acaba juntando isso com o desejo do pai e o engraçado que o Wilford ele disse que ele é manipulado dentro dele tem um homem chamado homem conivente que é um homem que sempre planejou a morte da esposa que sabe como tudo vai ser é um homem muito tranquilo que convence o próprio Wilford então a gente já sabe que esse homem já não bate muito bem a gente já sabe que ele é doido então apesar dele ser doido ele não aparenta ser doido claro ele mata a esposa mas depois disso ele aparenta ele não é aquela pessoa doida que aparenta para as outras pessoas de fora que ele é ele é muito contido ele tem esse homem conivente dentro dele que o convence a fazer as coisas convence o filho a fazer as coisas que é muito dissimulado mas ele por fora é consegue manipular muito bem as pessoas muito manipulador e aí esse homem conivente ele consegue convencer o filho ele por dentro sempre que a mãe se descontrola bate no filho e faz maluquice o homem conivente o pai fica feliz porque sabe que isso vai convencer o filho bom gente o filho é convencido e eles matam a esposa e a mãe é uma cena horrorosa a morte dessa mulher é não uma das cenas mais horrorosas que eu já li sim Stephen King e outros livros também uma cena tenebrosa medonha macabra eles cortam na verdade o pai porque o menino não faz nada ele só segura a mãe enfim não vou dar muitos detalhes aqui mas ele segura a mãe de uma forma lá com um saco e o pai corta a garganta mas só pra vocês entenderem como é que aconteceu esse assassinato o Wilfred ele acaba embebetando a esposa a Arlette que gostava muito de vinho então ele acaba embebedando a esposa antes dele embebedar a esposa ele meio que convence ela de que ele aceitou aquele plano dela e aí embebeda a esposa e nessa noite que ela está completamente bêbada apagada depois de beber muito e depois de enfim criar umas cenas lá horrorosas pro filho eles matam ela dessa forma o menino segura né a cabeça dela com um saco e ele corta a garganta mais uma cena medonha medonha gente bom acabado isso o pai o Wilfred joga a mãe num poço que eles tem lá e aí enfim o menino desmaia ele joga a mulher no poço e aí o que que acontece o advogado né que cuida que estava cuidando da questão da da venda das terras pra essa companhia o advogado da companhia vai lá no dia seguinte pra poder procurar ela né porque parece que ela não apareceu pra assinar documento enfim não apareceu claro e aí ele chega lá e o Wilfred não deixa ele entrar diz não sai da minha propriedade né não quero saber a minha mulher fugiu a minha mulher foi embora e levou todo o dinheiro que eu tinha enfim não quero mais não quero falar sobre isso ela vai embora da minha casa e aí o advogado vai embora e dois dias depois vem o xerife pra entender o que que estava acontecendo a esposa ela fugiu né ela foi embora ela não levou o carro ela acho que ela foi a pé ela pegou todo o dinheiro que a gente tinha em casa ela fugiu e o xerife acredita e o interessante é que antes do xerife chegar ele tinha pensado num plano pra caso né o xerife quisesse olhar no poço ele não visse a esposa a Arlette então ele fez a vaca dele uma vaca dele na verdade ele jogou a vaca dele dentro do poço e ia fingir né depois matou né a vaca porque ele ia fingir pro xerife de que a vaca tinha caído acidentalmente e aí ele estaria tampando o poço com areia pra poder enfim né enterrar a vaca e aí ele pensou em tudo isso e tudo mais mas o xerife nem pediu pra olhar o poço então ele acabou tampando o poço depois o xerife acreditou nele apesar de achar um pouco estranho né mas o xerife acreditou nele e foi embora bom gente ele tampa o poço e aí muitas coisas acontecem muitas coisas primeiro que tem uma confusão inteira com rato o Stephen King ele é gente ele tem alguma coisa com rato porque tem até um conto maravilhoso que eu acho que é o turno da noite não lembro agora desse livro que é gente a capa é ratos olha isso é um rato mas o Stephen King tem alguma coisa com rato porque quando o Wilfred antes dele jogar a vaca e tampar o poço e tudo mais ele vai ver a mulher no dia seguinte tem um monte de rato no corpo dela saindo pela boca uma coisa mais donha e aí ele acaba meio que sendo assombrado pelos ratos mas os ratos acabam entrando na fazenda entrando na casa no celeiro e machucando as vacas enfim é um terror ele começa a achar que ele está sendo mal assombrado pelos ratos e além de toda essa questão dos ratos da esposa que ele ainda fica sofrendo com isso pensando nisso tem a questão do filho que fica muito mal ele fica ele fica ele realmente um filho que ajuda a matar a mãe uma coisa horrorosa ele fica mal depois disso e aí ele tem essa namorada shannon ela acaba engravidando dele e aí depois de todo mundo descobrir os pais dela e o pai dele o Wilfred descobrir que ela estava grávida os pais dela decidem levar ela para um lar católico de freiras para ela poder ter o neném lá colocar para adoção e voltar para casa porque eles tem 15 anos quer dizer ele tem 14 e ela tem 15 anos então eles são muito novos para criar uma família e o Henry fala não pai eu quero casar com ela eu quero ter esse filho eu sou apaixonada por ela ela também quer casar com ele enfim no final das contas ela realmente vai para o lar católico e o Henry fica muito mal bom gente o que acontece o Henry acaba fugindo de casa para poder ir para esse lar católico para poder realmente ficar com a menina ajudar a menina a escapar desse lar e os dois ficarem juntos então o resto do conto o que a gente pode saber é que eles arrumam muitas confusões fazendo tudo isso o Wilfred tem que lidar com a situação dos ratos lidar com a situação da mulher assombrando a vida dele das vacas dele da fazenda dele as coisas não estão indo muito bem tem que lidar também com a questão do xerife atrás dele do advogado do pai da menina então assim a vida do Wilfred não está quase vai ser depois que ele matou mulher mas enfim em dado momento ele é até mordido por um dos ratos então assim gente eu não vou contar mais mas vale muito a pena a leitura vale muito muito a pena é sensacional o livro o livro e é escrito de uma forma tão viciante que você não consegue parar de ler e o Stephen King tem isso mesmo de colocar o personagem às vezes o do mal narrando a história porque você está vendo pela perspectiva dele então é diferente de você ver um assassino de fora que você fica ah não que esse cara seja pego logo quando você está lendo na perspectiva dele você fica ansioso sem saber se vamos descobrir sem saber o que vai acontecer sem saber se ele realmente está sendo mal assombrado ou não ou se ele é só doido mesmo enfim gente o final é macabro é medonho e o livro a novela é sensacional e aí eu gostei tanto que eu assisti o filme da Netflix o 1922 também é o nome do filme vou colocar a capa aqui gente que filme bom então assim eu gostei muito da adaptação ficou um filme bem legal eles não vou dizer que seguiram a risca porque algumas coisas eles não colocaram mas é normal mas basicamente tudo eles colocaram 90% eles colocaram no filme e ficou muito legal o ator principal é muito bom ele que faz o papel do Wilfred a mãe também a atriz é boa o menino ele é bom também mas eu não sei eu estava imaginando ele diferente não sei se ele me deixou muito feliz não a escolha do 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 ator para o menino mas eu fiquei muito feliz com a escolha do ator para o pai o Wilfred enfim gente o livro o filme é muito bom não dá muito medo eu achei o livro mais macabro porque o Stephen King ele é muito né ele ele coloca aquelas imagens lá bem visuais para você o filme também trouxe algumas imagens desse tipo mas não tanto quanto no livro mas é sensacional o filme também vale a pena leia uma novela e depois assista um filme porque vale muito a pena gente é muito bom mesmo então é isso né gente eu vou colocar o link aqui embaixo desse livro aqui na Amazon caso vocês queiram adquirir eu sempre esqueço de falar isso no começo do vídeo mas tudo bem eu vou deixar aqui embaixo para vocês clicarem nele talvez eu traga as outras novelas desse livro aqui não sei não vou não vou prometer não vou prometer nada mas é a minha vontade eu sei que até o final desse mês eu vou trazer Drácula de Bram Stoker aqui que é o livro do mês de outubro para o desafio de 12 livros para 2021 e deixa eu ver o que mais que é o livro de outubro para o projeto de leitura 12 livros para 2021 e vou tentar trazer o último livro do projeto do Dr. Eves que é o Nitochka e Nieva Novina vou tentar esse mês ainda mas vamos ver mas é isso gente muito aprovado muito bom e espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham se interessado e vão ler essa novela macabra medonha horrível horrível gente mas ao mesmo tempo maravilhosa do Stephen King então é isso obrigada por assistir e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau